Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, teu guia no Tarko, e hoje vamos fazer uma missão. Burjado. Nesta missão temos de chegar a nível 6 ou 5, que eu não me entendo bem isto, da habilidade de resistência ao stress. Como é que tu vais fazer isso? Para ganhar os pontos nessa habilidade, vais ter de ficar sentir dor, ou seja, levar os tiros ou partir uma perna e aparecer este simbolozinho aqui, estás a ver? Que é o que significa sentir dor, ou então ficar com poucos pontos de vida. Ficando com poucos pontos de vida, vais ganhando 0.033 pontos por segundo, ok? Por tasa baixa de vida, e pelo pain, vais ganhar 0.33, ok? Pronto, e depois vais evoluindo, vais jogando, e esta missão vai-se fazendo a jogares. É combateres, ires para a porrada, para o fight, ou então pedires aos teus colegas para te darem assim um tirozinho na perna, no final de cada raid, ok? Bem, acho que não tenho mais nada a dizer, é só fazeres esta situação aí, depois descares aqui e completares a missão. Espero que tenhas ajudado, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueças de deixar o like e dizer qualquer coisa nos comentários. Se conheces alguém com dificuldades nesta missão, também lhe podes enviar o vídeo, acho que vai ajudar muito. Agora uma partezinha aqui da missão. Anda a fazer umas streamzites na Twitch, se quiseres passar por lá, eu falo com a malta toda, esclareço dúvidas à malta que aparece por lá. Pá, falo até sobre outros assuntos, sem dizer o Tarkov. Pá, se quiseres ir lá fazer um bocadinho de companhia, sente-te à vontade, e eu vou gostar imenso. Também criei um Discord da comunidade, se quiseres entrar lá, juntar-te à malta, entrar nas salas das malta, jogares connosco. Pá, também podes se sentir à vontade. Eu também estou lá, se quiseres ver se esclarecer uma dúvida mais diretamente comigo, também podes. Acho que é isso, os links estão todos na descrição, espero-te ver em breve, ou no Discord, ou na Twitch. Abraços e até já.